Bande do forró Eu gosto assim, eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo, me faz curtuar Ai, 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 ai amor Você mudando meu pescoço, sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha, fico molhadinha Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canadinho, assim tô amanhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canadinho, assim toda manhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar no canadinho, assim toda manhã Toda manhã